Olá galera, meu nome é Thiago do Livro Aberto E depois de um tempo sumido aqui do canal Voltei com tudo e agora você vai entender Um pouquinho do meu sumiço aqui do canal Bom, é o meu primeiro passo nas redes sociais Viu que eu dei um passo Diferente na minha vida Que foi um daqui apartamento Hoje eu moro com alguns amigos meus Na verdade atualmente o outro lindo Que eu moro com a gente não se muda ainda Mas tá eu e o Gabriel, o Gabriel está filmando aí Dá oi pra ele sempre lá! Oi! E a gente tá morando sozinho E realmente é uma loucura de vida E eu estive participando da Semana Monterlobato com outros Youtubers E eles realmente falaram uma coisa que é muito fato E que se encaixa muito bem na minha vida atualmente Que é, o seu canal no Youtube Não vai desenvolver, não vai continuar Enquanto a sua vida não estiver legal E a gente agora tá voltando com tudo Se vocês perceberam, a gente mudou de cenário Por enquanto 100 livros aqui atrás A gente tá com a nossa querida paredinha de lousa Se vocês quiserem ver alguma coisa escrita E mandem sugestões aí nos comentários Aqui debaixo E eu acho que realmente foi um vídeo mais curto Pra falar do problema do meio desaparecimento Pra quem sabe também um curso de publicidade e propaganda E também deixa um pouquinho corrida A vida, trabalhar, estudar Mudar de casa e ainda ter um canal no Youtube Mas como esse gás que a Semana Monterlobato me deu aqui nessa cidade Me deu aqui na cidade Eu resolvi voltar com tudo com o canal E com certeza os Youtubers do Vale Vocês vão ver muito mais aqui no canal E aí são realmente diversos projetos Diferentes que a gente vai estar desenvolvendo Aqui no canal Livro Aberto E fiquem ligados nessas Que vocês vão conhecer muito mais sobre a gente Bom, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou se inscreve no canal primeiramente Dá um joinha e compartilha aí com os amigos A gente vai mostrar uma força aí pro nosso trabalho Nas redes sociais, no Snapchat No Twitter, sou o Thiago do Blog E no Instagram, eu sou o Thiago Galvão Segue lá que você consegue acompanhar tudinho E não deixa de curtir também a página do Facebook Lá do canal, lá no Facebook Valeu galera, tchau tchau